As imagens das câmeras de segurança mostram o suspeito saindo de um carro Nas camisas, o nome e o símbolo da Polícia Civil Capixaba E foi assim que os falsos policiais conseguiram roubar várias casas na Grande Vitória e no interior do estado De acordo com o delegado, eles agiam com muita violência No último roubo à residência que ocorreu, no dia 28 de outubro A vítima foi agredida com um soco no olho E uma arma de fogo foi apontada para a cabeça do filho de 9 anos Um dos presos é Alexandre Santos de Sade, 49 anos Ex-agente penitenciário, ele seria o mentor de roubos Pelo fato de ele ser ex-agente penitenciário Ele tem conhecimento de alguns procedimentos policiais O que faz com que as vítimas baixem a guarda E permita que os indivíduos entrem na casa Após entrarem, então, eles se mostram extremamente violentos e anunciam o assalto Também foram detidos André Araújo Vilaça Denadai, de 22 anos Preso em flagrante por um assalto de uma casa no bairro Castelo Branco Thomas Gregório, dono do veículo usado nesse assalto E Bruno Araújo, de 30 anos, autor confesso de dois roubos De acordo com a polícia, os criminosos faziam uma espécie de monitoramento antes das ações Eles vigiavam as casas e os moradores antes de fazerem os roubos Sempre contavam com algum tipo de informação privilegiada No roubo, a residência que ocorreu no dia 28 Em Castelo Branco, bairro de Cariacica O Alexandre, cinco dias antes do crime Ele para o veículo que está em nome de sua filha Um Corolla de cor champanhe E passa a fazer o que a gente chama de levantamento Ele passa a observar a rotina da vítima Faz o levantamento de como entrar na casa Qual seria o melhor horário A polícia ressalta que as camisas usadas nos crimes não são as originais dos agentes E as investigações para saber quem é o fornecedor continuam Quero ressaltar que não é a camisa da Polícia Civil E cinco inscrições da Polícia Civil Mas isso nos preocupa E a partir do momento que eu tomei conhecimento do fato Determinei ao DEIC, sob o comando do Dr. Romualdo Que intensificasse as investigações E hoje nós estamos aqui entregando à sociedade Entregando a vocês essas prisões Que reputamos muito importantes no combate ao crime organizado